Ambientada um século antes das aventuras de Kirk e Spock da série original, Star Trek Enterprise é uma incrível série de ficção científica criada pelos grandes produtores de Star Trek, Rick Berman e Brennan Braga. A série segue as aventuras da tripulação comandada pelo capitão Jonathan Archer a bordo da primeira nave estelar da Terra capaz de viajar em dobra 5. E os primeiros passos da humanidade na fronteira final, pesquisando novos mundos, novas vidas e novas civilizações nessa fascinante jornada nas estrelas. Neste vídeo eu te conto 10 curiosidades sobre a fantástica série Star Trek Enterprise. Vamos falar sobre os bastidores da série e muito mais. Ficou curioso e quer saber todas as curiosidades, então vem comigo! Se você é um trecker de carteirinha, não seja só um visitante, faça parte da nossa tripulação se inscrevendo aqui no canal, onde eu falo tudo sobre o universo de Star Trek. Dois anos antes da produção de Star Trek Enterprise começar, um jovem ator chamado Dominic Keating entrou para o lote da Paramount. Ele foi chamado para fazer um teste para um papel em Star Trek Void, da qual Rick Berman e Brennan Braga faziam parte. No teste, ele leu as suas falas, agradeceu a ambos e seguiu o seu caminho. Ele não recebeu o papel em Void e esse poderia ter sido o fim da história, mas felizmente não era. Brennan Braga sabia que havia um papel que se encaixaria perfeitamente no ator inglês, só que não estava nesta versão de Star Trek. Então Dominic Keating foi convidado a voltar, quando Star Trek Enterprise ainda estava nos estágios iniciais de escalação do elenco. Recebendo assim o papel de Malcolm Reed. Ele e John Billings Glee, que interpretou o Dr. Phlox, foram os primeiros a serem escalados para o elenco. Surpreendentemente, assim como ocorreu com Dominic, Anthony Montgomery, que interpretou Travis Mayweather em Star Trek Enterprise, também fez um teste para Star Trek Void anteriormente, do qual também não passou. Ele fez o teste para o papel de Sek, o filho do Vulcano Tuvok, que apareceu no episódio Repressão da sétima temporada de Star Trek Void. E acabou não conseguindo o papel que ficou com um ator chamado Ronald Robinson. Embora não tenha conseguido o papel em Void, ele deixou uma impressão suficiente nos produtores para ser considerado para o papel de Mayweather em Enterprise. Dominic Keaton e Anthony Montgomery são grandes exemplos de que quando os diretores de elenco dizem que vão manter seu currículo em arquivo, eles realmente querem dizer isso. O grande trio de Star Trek, Kirk, Spock e McCoy, estão no piloto de Enterprise, de forma indireta. No episódio Broken Ball, o primeiro episódio de Star Trek Enterprise, encontramos o almirante Maxwell Forrest, que recebeu esse nome, em homenagem a de Forrest Kelly, que interpretou o Dr. McCoy em Star Trek, a série original, e nos filmes subsequentes. Ao lado do almirante Forrest, temos outros dois membros da frota estelar presentes no exame do Klingon que chegou à Terra. De pé na sala está o almirante Leonard, que recebeu esse nome, em homenagem a Leonard Nimoy, que interpretou Spock. E também temos o comandante Williams, que recebeu esse nome, em homenagem a William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk. William Shatner, Leonard Nimoy, e de Forrest Kelly, formam o trio original de Star Trek, Kirk, Spock e McCoy. Sendo todos os três reconhecidos, no episódio piloto de Star Trek Enterprise. Como diria Spock, Facilante. No começo, a série não se chamava Star Trek Enterprise, e sim apenas Enterprise. Isso mais precisamente, nas duas primeiras temporadas. Haviam duas razões para isso. Rick Berman explicou que, primeiro, se havia um nome, que era instantaneamente reconhecido, por todos os fãs de Star Trek, esse nome é Enterprise. E em segundo lugar, deixar Star Trek fora do nome, poderia encorajar novos fãs, a experimentar a série, ao invés de simplesmente confiar, no retorno dos treks. Mas a aposta não deu certo, e os números de audiência, foram caindo, ao longo das duas primeiras temporadas. De fato, ao se aproximar do final da segunda temporada, os fãs se preparavam, para o cancelamento. E uma campanha de cartas, salvou a série, quase idêntica, a que salvou, a série original de Star Trek. Eu falo sobre essa campanha de cartas, no vídeo de 20 curiosidades, sobre Star Trek, a série original. O link está aqui na descrição. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá assistir. Após isso, a Paramonte insistiu, em algumas mudanças. Star Trek, teve que ser inserido, ao nome do programa, na esperança, que os fãs, retornassem a franquia, e aumentassem a audiência. A Paramonte, estava convencida, de que a audiência, não estava bombando, porque as pessoas, não sabiam, que era sobre Star Trek. Então, começando a partir, da terceira temporada, o que era chamado, de Enterprise, passou a ser chamado, de Star Trek Enterprise. Isso rendeu a série, mais duas temporadas. O nome do famoso, capitão Jonathan Archer, originalmente, seria, Jeffrey Archer. Embora, o público americano, não tenha tido problema, com isso, os fãs, do Reino Unido, foram rápidos, em apontar, que já havia, um Jeffrey Archer, por aí. Um político, e que os produtores, poderiam não gostar, das comparações, feitas entre eles. Então, assim que os produtores, souberam disso, imediatamente, reescreveram, o nome do personagem, para se chamar, Jackson Archer. Mas, surgiu, outra questão. Eles, fizeram, uma pesquisa, e descobriram, que havia, um, apenas um, Jackson Archer, morando, nos Estados Unidos. No final, para evitar, um possível, processo judicial, e também, comparações, embaraçosas, o primeiro nome, de Archer, foi alterado, para Jonathan. Então, eles fizeram, uma verificação, e descobriram, que haviam, 20 Jonathan Archer, morando, nos Estados Unidos, naquele momento. Então, eles, calcularam, que, com tantos, por aí, provavelmente, nenhum, iria processar. E por isso, capitão de, Star Trek Enterprise, se chama, Jonathan Archer, para evitar, um possível, processo judicial. Durante, os esboços, iniciais, Brennan Braga, sugeriu, que uma, das inspirações, para a personagem, vulcana, T-Pol, foi a, primatologista, americana, Diane Fossey, que foi, o tema, do filme, de 1988, A Montanha, dos Gorilas, estrelado, por, Sigourney River. Fossey, e T-Pol, eram, semelhantes, a sua maneira. Enquanto, T-Pol, como uma, vulcana, estudava, os humanos, em seu, habitat, a bordo, da nave, Diane Fossey, era, obviamente, famosa, por estudar, e viver, com gorilas, nas florestas, de Ruanda. T-Pol, passaria, por muitos traumas, ao longo, dos quatro anos, na Enterprise. E, claro, Fossey, enfrentou, oposição diária, em seu trabalho, para proteger, os gorilas, da caça furtiva, e das rotas, turísticas. A bíblia, do personagem, para T-Pol, se inspirou, na forte determinação, obstinada, de Fossey. Embora, outros elementos, fossem suavizados, para tornar, a personagem, mais atraente, para novos, telespectadores. Se você, gosta da T-Pol, tanto quanto eu, e quer saber, mais curiosidades, sobre ela, já tem vídeo, aqui no canal, de 5 curiosidades, sobre T-Pol. O link, vai estar, aqui na descrição. São 5 curiosidades, todas diferentes, dessa que eu acabei, de dizer. E aí, depois, quando terminar o vídeo, você vai lá, assistir. Vários diretores, de episódios, de outras séries, de Star Trek, voltaram a trabalhar, em Enterprise. Estes incluíam, também, atores, de Star Trek, como, Levar Burton, também conhecido, por interpretar, George LaForge, na nova geração. Robert Ducan McNeil, que interpretou, Tom Perry, em Voyager, e, Augustine Dawson, também, foi anunciada, para dirigir, no início da série, tendo, anteriormente, interpretado, Belana Torres. Ela dirigiu, 10 episódios, em Star Trek, Há espaço, para todos, na Enterprise, incluindo, é claro, cachorrinhos. Portos, é o fofo, beagle, do capitão, Jonathan Archer. Rick Berman, mais tarde, relembrou, as sessões, de elenco, para o papel, de Portos, como, a mais divertida, das audições, necessárias, antes do início, das filmagens. Várias raças, de doguinhos, foram testadas, antes do pessoal, de produção, acabar optando, por um beagle, a mesma raça, do Snoop. Portos, é capaz, de se sentar, e latir, quando a Enterprise, se aproxima, de qualquer, anomalia espacial, sinistra. Ele realmente, assume o papel, de melhor amigo, do homem. Portos, se tornou, muito popular, tanto, entre os, telespectadores, quanto, na equipe, de produção. Talvez, como resultado, de sua popularidade, Portos, foi o único, personagem, além dos, regulares, a aparecer, tanto no primeiro episódio, quanto, no último episódio, de Star Trek Enterprise. Star Trek Enterprise, infelizmente, foi cancelada, ao final, da quarta temporada. E, possivelmente, por conta, desta conclusão, apressada, Star Trek Enterprise, tem, o que é, amplamente, considerado, o pior final, da história, de Star Trek. Você pode, em sua opinião, é claro, achar, aquele episódio, muito bom, você pode, discordar, de que seja, o pior final, mas, não é bem assim, para a maioria, dos fãs, e também, os atores, e produtores, de Star Trek Enterprise. O episódio final, chamado, de Estas São As Viagens, é um episódio, que, logicamente, deveria celebrar, os personagens, que acompanhamos, ao longo, de quatro temporadas. Em vez disso, o episódio, tem mais a ver, com a nova geração, com o comandante Riker, visitando, uma simulação, da primeira Enterprise, a Enterprise, NX-01, em seu holodeck. É claro, que nós também, amamos muito, Star Trek, a nova geração, e seus personagens. Mas, a questão aqui, é que, esse episódio final, deveria ter, mais, a ver, com os personagens, de Enterprise, dos personagens, que, acompanhamos, ao longo, das quatro temporadas. Afinal, a série, é sobre eles. A série, é sobre a tripulação, da Enterprise, NX-01. Este, é o único, final de série, em Star Trek, onde a equipe real, da série, não aparece, e sim, apenas, cópias, holográficas. Jonathan Frakes, o ator, que interpreta, William T. Riker, não gostou, deste episódio. E, até mesmo, o próprio, Brennan Braga, um dos grandes, produtores, e que criou, Star Trek Enterprise, junto com, Rick Berman, disse, que este episódio, foi um erro. A intenção dele, era celebrar, todo Star Trek, como uma franquia, já que era o fim da linha, por enquanto. Em vez disso, acabou, parecendo, uma falta de respeito, aos atores, de Enterprise. O elenco, da série, não gostou, nem um pouco. Segundo, o próprio, Brennan Braga, filmar, o final, de Star Trek, que Enterprise, foi um insulto, tão grande, que até mesmo, Scott Bakula, que interpreta, o Capitão Archer, que sempre, segundo Brennan, uma alegria, ao trabalhar, não pôde, deixar, de mostrar, o seu, descontentamento. Brennan Braga, disse, que foi a única, vez, que Scott Bakula, ficou chateado, com ele. Quando, Scott, leu o roteiro, ele, imediatamente, ligou, para o produtor, Brennan Braga, para desabafar, sobre o tratamento, para com seu personagem, e o resto da equipe. Jolin Braylock, que interpretou, o Tipol, também, criticou, abertamente, a forma, como as coisas, terminaram. Chamando, o final, de terrível, em uma entrevista, de 2005, para o The Toronto Star. Pode-se argumentar, que a ideia central, não é ruim, para um episódio padrão, mas, como um final de série, foi péssimo. Apesar de, é claro, a cena final, em que aparecem, as três Enterprises, a Enterprise D, do Capitão Picard, a Enterprise, do Capitão Kirk, e a Enterprise NX-01, do Capitão Jonathan Archer, ter sido, uma cena, muito linda, e que eu amo. O filme, de Star Trek, de 2009, de J.J. Abrams, dividiu Star Trek, dividiu a franquia, em duas linhas, do tempo diferentes, uma que começa, com a incrível série original, e outra, que começa, com os filmes reiniciados, que ficou conhecida, como linha do tempo Kelvin. Mas, porque, eu estou mencionando isso, em um vídeo, sobre Star Trek, Enterprise. Então, como a linha do tempo, é dividida, na época, do Senhor Spock, Star Trek, é a única série, da franquia, a ser canônica, em ambas, as linhas, do tempo, a ser, oficial, em ambos, os universos. O Capitão Archer, e sua tripulação, existiam, exatamente, como retratado, na série, em ambas, as continuidades. Então, pessoal, esse foi o vídeo, compartilhe com seus amigos, e não esquece, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e clicar no sininho, para não perder, nenhuma notificação, de vídeos novos. Tchau, e até o próximo vídeo. Vida longa, e próspera trex. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho